Chegou aquele momento que todo mundo ama? Qual momento? Qual momento? Qual momento? Momento ostentação! Vamos fazer... Vamos fazer mais um desejo nerd! Presta atenção no vídeo! Já valeu o vídeo! Já valeu! Já valeu o like! Mais um desejo nerd! Em que a gente mostra o que as marcas mandaram pra gente e que nos fizeram feliz e que com certeza vai deixar você felizinho aí do outro lado da tela também. É porque fazendo a gente feliz, a gente faz outras pessoas felizes também. E não esqueça! Conta pra gente depois aqui nos comentários que você, você nerd, invadiria a nossa casa para roubar pra você. Passando por cima de mim. E dos três cachorros. Porque eu não vou me levantar, gente. Antes de mais nada, um agradecimento. No início de fevereiro, a Pepsi fez um festival chamado Twistland. Festival de música modernosa. Com um tobogã assim, ó. Vê aí o panda descendo o negócio. Foi bem legal. Uhuuu! 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 Pra convidar a gente pra ir pra esse festival, a Pepsi mandou uma Pepsi Twist que a gente já bebeu, porque é maravilhosa. Por que a gente tá falando disso aqui nesse vídeo? Porque tudo isso veio dentro dessa maletinha. E essa maletinha lembra o que, Jovem Panda? Desse lado, nada. Mas desse lado, lembra animais fantásticos e onde habitam. Qual nerd receberia essa maletinha e ignoraria o fato dela ser igual a de Newt Scamander? Exatamente. Pepsi, eu acho que nem você pensou nisso, hein? Não pensou. A gente gostaria de agradecer a Pepsi, primeiro, pelo Twistland, que foi incrível, super carioca vibe. E pela maletinha do Newt Scamander. Se você assistiu o nosso Desejo Nerd da Comic Con Experience, você viu diversos cadernos da Caderno Jandaya. Nesse momento, eles mandaram mais coisas pra gente ver, pra gente ter, pra gente usar e pra gente fazer. As aulas acabaram de voltar, mas nunca é tarde de você falar Amanhã, eu quero esse caderno aqui. Temos R2D2. Stormtroopers. Tem um pôster aqui dentro. Tem um pôster? Todo nerd precisa desse caderno. Tem que soltar, tem que soltar. Não, vou te mostrar. Além do Paraná Parada, tem adesivo. Ah, não. X-Wing, Kylo Ren. Olha a cabeça de quem aqui, ó. Ó, amanhã. Compre aí pro seu filho, cara, sério. Olha, Deadpool tem aquele plastiquinho que eu amava na escola. Ah, esse plastiquinho é muito bonito. Pra guardar as folhas que a professora dá, avulsos, aleatórios. E mais adesivo. Deadpool. Harley Quinn. Esse aí é pra todo mundo querer um, né? Temos mais Mulher Maravilha, com adesivos maravilhosos de Wonder Woman. Olha, chegou também um de The Rolling Stones. Olha, esse é meu. Olha, e tem os adesivos da língua. E além disso, eles mandaram uma agendinha do BB-8. Muito fofa, por sinal. Um caderninho da Coca-Cola Jeans. E dois moleskines de Esquadrão Suicida e da DC Comics. Qual é o meu? Ah, não. Ah, do Batman. Você gosta do Batman? Eu gosto do Coringa. Obrigada, Jandaya. Mais uma vez. A gente adora escrever. Eu tô usando um dos moleskines pra fazer desenhos. O moleskine do Batman. É. Bem legal. Próximo! Fomos num evento da Carabao, a nova patrocinadora do Flamengo. Se você não viu o nosso vídeo sobre este passeio, clique aqui para poder assistir, porque foi bem uma lemolência carioca. Bem gostosinho. Nossa, e com uma surpresa, né? Eles deram pra gente no final desse evento essa caixinha. Caixinha? Enorme. Que dá um trabalho de trazer pra casa. Mas a gente faz questão de colocar aqui nesse vídeo pra poder agradecer, porque foi bem legal que a gente recebeu. Ó, uma geladeiroca. Muito maneiro. Dá pra ligar no carro. E aí dentro da geladeiroca vieram três Carabaos, que é um energético pra quem não conhece. Uma vez Flamengo. Veio uma camisa do Flamengo. Oficial. Com a marquinha da Carabao aqui na mão. Obrigada Carabao. Obrigada Flamengo. O passeio foi incrível. O evento foi incrível. E o brinde final maravilhoso. Próximo! Olha! Dicas literárias. Como vocês sabem, toda quarta-feira tem um vídeo com dica de livro aqui no canal. E se você não acompanha essas dicas, clica aqui no card pra ver a playlist completa. Chegaram duas HQs, o espetacular Homem-Aranha e os Vingadores. Essa daqui eu já tô lendo e é hilária. Sério? Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. E todo modernoso, né? Todo diferentoso. Todo diferentoso. E são capas comemorativas da Comic Con Experience que a Panini mandou pra gente. Então, brigadão, Panini. A pessoa tá dormindo e tá me empurrando aqui. Chegou esse livro aqui da Editora Fundamento, Eu Amo Las Vegas. Chegaram esses dois livros da Novo Conceito, Fragmentados e Desintegrados. É de uma série, né? É. Chegou esse daqui também da Novo Conceito, Branco Como a Neve. Obrigada, Novo Conceito. Bonita essa capa, né? Muito bonita. Parece aquele espelho da Samara. Não, da Rainha Má. Parece da Samara. Um Passeio no Jardim da Vingança. É uma ficção científica brasileira. Chegou também a HQ de Moana. Olha! Essa graphic novel linda da Media Pixel. Linda, 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 gente. A Panini também mandou pra gente Fabulosos Vingadores, que ainda tá no plástico, porque a gente ainda não leu. Caraca, é muito linda essa revista, cara. Fabulosos Vingadores deveria estar no topo da sua pilha de leitura todo mês. É bom de verdade. E chegou também Assassin's Creed, no interior do Animus. Essa é o tipo de revista que você põe na sua mesa do centro... Pra tirar onda. Próximo! Precisamos agradecer também a boa Antártica, aquela cerveja amiga dos cariocas. Exatamente. Cerveja que a nossa parceira, há mó tempão, mandou duas caixas, mas uma o Sr. Panda já consumiu. Porque consegue esperar gravar o vídeo? Não consegue, senhoras e senhores. Tava calor. Tava calor. Por que não beber uma cerveja de tamarindo? Exatamente. É isso que eu ia falar. É uma cerveja com sabor de tamarindo. E ela veio nessa caixa Antártica Tamarineira. Edição especial em homenagem ao centenário do samba. Dentro da caixa vieram duas cervejas e a garrafa é toda especialzinha. Tem esses desenhos na frente e tem a árvore de tamarindo atrás. Bem legal, bem bonita. E vieram dois copinhos daqueles de boteco carioca com a árvore de tamarindo também. Foi um símbolo da boa com as folhinhas de tamarindo. É muito gostosinha mesmo. É refrescante, né? É. Obrigada, Antártica. Parabéns ao samba pelo seu centenário. Próximo! Temos o Sr. Panda Felizinho. Como vocês sabem, acabou de estrear nos cinemas Lego Batman. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre Lego Batman, clica aqui pra poder assistir. E eis que chega pelo correio. O que, senhoras e senhores? Lego Batman! Obrigada, Lego. Ai, eu mostrei lá de errado. É esse lado aqui, ó. Aqui tem o catálogo mostrando tudo o que tem. A fuga de balão do Coringa. Tem o ataque do gelo do Mr. Freezy. Perseguição da mulher gato. A corrida do charada. Tem um cenário, cara. Tem um cenário pra você brincar com os seus leguinhos. Enfim, tem vários. Tem bate-móvel. Tem várias coisas. Mas o que chegou pra gente, Sr. Panda? Chegou o carro do Coringa. Que recebe o nome de o extravagante lowrider do Coringa. Que vem com a Batgirl, a Arlequina e o Coringa. E o carro do Coringa. E o carro do Coringa. E aí, como extra, vieram esses dois pacotinhos aqui. Que é aqueles pacotinhos surpresas. É, que vem alguma coisinha solta. Veio. Alguma coisa. Coelho. Que luta contra o Batman. No filme do Lego Batman, o Batman tem muitos. Muito vilão. Vilões que não são conhecidos. É, o Coringa mesmo fala isso, né? E tem o Faraó também, que é um outro vilão. E aí, o melhor de tudo é que no momento do vídeo, eu ganho a autorização para abrir a caixa. Esses pacotinhos aqui, ele abriu sem autorização. Lego, sério. Nem sei como descrever o tamanho do meu amor por você. Nem sei como descrever o tamanho da minha felicidade ao receber isso aqui em casa. Um pecinha. A roupinha da Arlequina. É. Fica ligado no nosso stories do Instagram e no nosso Snapchat. Porque assim que o Panda montar tudo isso comigo, a gente vai postar lá pra vocês verem. Yeah. E sério, Lego, obrigada de verdade por isso. Depois a gente posta lá no nosso Instagram também a foto. Se você não acompanha a gente pelas redes sociais, tá tudo aqui no box. Acompanha. Próximo. Ainda na vibe dos brinquedos. Ah, cara. Esse recado vai pra minha mãe. Ih. Mãe, olha o que a Hasbro me mandou e que você nunca comprou pra mim. Monopoly. Com maquininha. A maquininha mais moderna e mais maneira. Porque tem um com maquininha que não era tão modernoso assim. Esse tem uma máquina toda diferentosa. Todo mundo sabe como funciona esse jogo. A gente quer gravar um vídeo jogando uma partida de Monopoly. Se vocês apoiam essa ideia, comenta aqui embaixo. Temos perfis bem diferentes dentro de um jogo. Seria engraçado fazer um vídeo sobre isso, não é mesmo? A Cris não sabe perder. Sei. Eu sei perder. Só não gosto. Mas eu sei perder. Se você quer ver a Cris perdendo, que é óbvio que isso que vai acontecer. Eu já perdi várias vezes da gente jogando aqui. Na verdade eu não ganhei nenhuma, né? Nenhuma. Gente, eu não sei o que acontece. Eu começo ganhando. Eu fico rica no jogo. Eu fico cantando Momento Ostentação diversas vezes dentro do jogo. De repente eu vou à falência. Talvez com a câmera ligada eu acabe ganhando. Olha, vamos ver. Obrigada, Rasbro. A gente amou. A gente não para de jogar, sério. Próximo! Como vocês sabem, no mês passado estreou o filme Resident Evil 6, o capítulo final. A loja oficial do Resident Evil mandou umas coisinhas pra gente. Uns presentóis. Muito incríveis. Como esta caneca. Que vai ser uma das canecas que com certeza vai ficar ó... Toma um cafezinho. Quem assiste o nosso jogo rápido sabe do que a gente tá falando. Exatamente. Essa outra caneca aqui. Welcome to Raccoon City, Home of Umbrella Corporation. E vieram algumas camisetas também. Aliás, acho interessante a gente falar uma coisa. O que é? Hoje, na data que esse vídeo tá saindo, está rolando um sorteio lá no nosso Instagram de uma camiseta e uma caneca oficial da loja oficial do Resident Evil. Você vai poder escolher a sua camiseta e a sua caneca. Então corre agora lá no nosso Instagram pra participar desse sorteio. Se você tá vendo esse vídeo uma semana depois que ele saiu, o sorteio já acabou. Mas vai lá, vai que tem outro sorteio. É, a gente tá sempre fazendo. E essa camiseta que é sua, né? Exato. Que eu tô aqui toda me vestindo. Welcome to Raccoon City. Muito maneiro. Vê essa camiseta aqui pra mim, que eu amei. Ela é da polícia, né? Eu achei ela linda. Chegou também essa daqui. Que é pra mim. Na verdade, essa camiseta era pra ser no formato feminino. Mas ela veio no formato masculino. Mas eu não me importo. E veio essa daqui também. Que é minha também. Essa é a sua. Também. Não. Fala de querer roubar a roupa dos outros. Mas é meu tamanho. Não. Umbrella Corporation. Obrigada, loja oficial do Resident Evil. E vai lá no nosso Instagram participar do sorteio. Você pode ganhar uma camiseta e uma caneca dessas também. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. É nosso termômetro de gostômetro. Inscreva-se no canal. Porque quando você se inscreve, você faz parte da nossa comunidade. E não se esqueça. Clica no sininho. Quando você clica no sininho, você passa a receber notificação toda vez que sai um vídeo novo. Obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho